Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bem-vinda, bem-vindo, um bom dia a todos vocês. Quais hábitos criados durante a pandemia poderiam continuar no nosso dia a dia? A consultora Andréa Deis vem chamar nossa atenção sobre alguns deles. Será que vale a pena ter uma área reflorestada na sua granja para produzir lenha? A Cíntia Zamuzzi vem analisar com a gente e dar dicas para diminuir o seu custo de produção. Tem ainda mais informação, a previsão do tempo e a sua participação aqui na tela do canal. Vamos começar? A China bloqueou a importação de carne de frango de um frigorífico dos Estados Unidos. É da marca OK Foods, que pertence à indústria mexicana Bachoco. Desde o início da pandemia, 234 trabalhadores da unidade testaram positivo para a Covid-19, segundo o Departamento de Saúde do estado de Arkansas. E os preços dos suínos na Alemanha se estabilizaram em 1,27 euro nesta semana, apesar dos embargos de países como China, Japão e Brasil, depois do caso de peste suína africana. Na semana anterior, custavam 20 centis a mais o quilo. Ainda é uma variação pequena, tendo em vista que as exportações de carne suína da Alemanha para a China, mais do que dobraram no primeiro semestre deste ano, informou o Escritório de Estatísticas Alemão. Um trader disse que a atenção agora está em quão rápido a Alemanha pode desenvolver mercados de exportação alternativos, especialmente na própria União Europeia. E esse assunto aí, um dos mais relevantes da semana, é o comentário de José Antônio Ribas. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos assistem aqui no canal Rural do nosso programa Ligados e Integrados. Sempre uma alegria enorme estar com vocês aqui. Hoje eu vou abordar esse tema da peste suína africana, que a gente continua ouvindo mais casos acontecendo, novos casos agora na Europa, na Alemanha, mais cinco casos. Isso traz para nós duas percepções muito claras e a gente tem que olhar isso de maneira muito racional. Primeiro, sobre a ótica da oportunidade. É óbvio que a Alemanha compete também conosco em alguns mercados, principalmente o mercado China, e isso abre algumas oportunidades porque somos um país livre e podemos continuar o atendimento e um concorrente está sofrendo essa dificuldade. Isso é o viés de uma oportunidade, uma oportunidade pontual. Mas eu quero aprofundar muito mais o viés que nós temos que ter da nossa preocupação em fazer a nossa parte para que este problema não aconteça no território brasileiro. Então isso passa pela mão de todos nós. Indústria passa pela mão de você, produtor, passa pela mão de governo. De todos nós cumprimos o nosso papel de cuidar bem de tudo o que acontece no nosso sistema de produção. O que eu chamo de cuidar bem? Cabe à indústria tocar todos os seus protocolos de cuidado sanitário em seus plantéis. Cabe ao produtor fazer o seu trabalho de biosseguridade, de cuidar de tudo o que entra na granja, estar limpo, estar higienizado, estar desinfetado e que não haja nenhuma visita desnecessária nas nossas granjas. Que a gente realmente cuide da biosseguridade, da sanidade dos nossos plantéis. E um trabalho grande de governo que o Ministério tem buscado fazer de proteger nossas fronteiras, aeroportos e portos para que não haja entrada de nenhum material que possa ser fonte de contaminação. Então veja bem, é um trabalho de muitas frentes, um trabalho de muita responsabilidade para que a gente possa continuar a nossa jornada de crescimento, de desenvolvimento, de qualidade, de cada vez mais abrir mercados. Isso só será possível cuidando bem da saúde dos nossos plantéis. Contem sempre conosco porque esse é um trabalho de todos. Obrigado, tenha um bom dia a todo mundo, bom trabalho. Obrigado, Pablo. Um grande abraço. Abraço, Ribas. Bom fim de semana aí. E agora vamos continuar aqui pelo Brasil com informações do tempo. Com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa sexta-feira para a gente. Mais uma que chegou. E sabe essa sexta-feira que ela tem de especial? É a última antes da primavera que começa na próxima terça-feira, dia 22 de setembro. E eu sei que você já está aprontando um encontro especial para eu ficar aí com você no estúdio para explicar tudo da nova estação. Mas antes de falar da primavera, vamos falar um pouquinho deste finzinho de inverno e também da previsão aí para os próximos dias, para este fim de semana. A gente teve chuva muito forte em boa parte ali do Rio Grande do Sul, até com um tornado que se formou na região de Entrejuiz, provocando muita ventania. Mas agora a tendência para o fim de semana é de tempo mais aberto na região sul do país. aberto e com chance de geada na região da Campanha Gaúcha, bem ali na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. É o friozinho se despedindo do Rio Grande do Sul, tá? Depois disso, o que acontece na semana que vem, que eu já vou dar um spoiler para quem está nos assistindo. A chuva começa a se espalhar pelo centro-oeste e pelo sudeste. Aqui já dá para a gente ter uma noção de que a primavera chega trazendo chuva para boa parte aqui de São Paulo e de Minas Gerais. Não são lá aqueles volumes muito elevados, mas pelo menos já é uma quebra nesse longo período de estiagem que a gente está enfrentando, não é verdade? E depois disso, de 27 de setembro a 1º de outubro, na virada do mês, a gente tem a chuva ganhando força novamente na região sul, de 30 a 50 milímetros, e ainda tentando se espalhar pelo interior do Brasil. E aí eu já trouxe um pouquinho do mapa de outubro para você ter uma noção do que vai ser em outubro e a gente vai falar mais dele depois. A gente vai ter ainda chuva muito forte em parte do Rio Grande do Sul, instabilidades que retornam para o Paraná, mas a tendência para essa primavera é de chuva abaixo do normal no centro-sul do país. Portanto, fiquem aí atentos, porque não quer dizer que não vai chover, mas a chuva pode falhar em algumas áreas, tá? E demora para se regularizar no sudeste e centro-oeste. Mas repara aqui comigo, como para Mato Grosso, outubro já é bem melhor do que está sendo setembro, né? Com até 200 milímetros acumulados em algumas localidades, aí vai dar para plantar. E claro que depois, olha, eu vou falar muito mais de outras cidades, como é o caso também de São Paulo, interior de São Paulo, Socorro, que a partir do dia 21 tem chuva. Olha só como a chuva vem para São Paulo. Se você olhar também em Minas Gerais, a partir do dia 21 tem chuva. Parece que é a primavera que começa no dia 22, presenteando aqui a gente que estava com essa secura no ar. Até mais! Até, Prit. Espero aqui na segunda-feira então, com a gente, com muita informação. E os abatedouros de aves, suínos e bovinos do Brasil requisitaram 94 turnos adicionais do Serviço de Inspeção Federal durante o mês de agosto. Foram emitidos então 43.529 certificados sanitários. É um aumento de 39% em comparação com agosto do ano passado. Bom, né? Em meio à pandemia, a gente produzindo tudo isso daí. Falando nisso, a pandemia do novo coronavírus vai ser lembrada, não tem como negar, né? Principalmente pela tristeza de quem perdeu um parente ou amigo querido. Afinal, já são mais de 130 mil vítimas. Além dessas perdas, também tem os prejuízos financeiros, os empregos. Mas se a gente pudesse destacar algo positivo, melhor do que isso, se a gente pudesse manter alguns hábitos adquiridos, quais você diria para mim? A consultora de carreiras, Andréa Deis, vem destacar alguns comportamentos. Ela fala com a gente via internet. Bom dia, Andréa. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. Falando de hábitos aí que vieram para ficar, hein, Pablo? Tomara, né? Alguns que a gente pode realmente manter, né, Andréa? É um tempo também de muita reflexão aí. E tomara que a gente aprenda com essa fase, né? Que ela não só passe por nós, que a gente aprenda com ela e leve também algumas coisas boas. Vamos comentar alguns tópicos, então? Vamos colocar na tela aqui para a gente, produção, o primeiro tópico que a Andréa comenta para a gente. Saúde como prioridade. Mais do que nunca, Andréa, então a gente, a partir de agora, passa a olhar mais para nós mesmos e como é que nós estamos realmente de saúde? Porque até então a gente sempre foi meio... Não todo mundo, lógico, né? Mas às vezes negligente um pouco com a gente mesmo, né? Deixa depois eu vejo. Exatamente, Pablo, né? Até por uma cultura, né, do próprio país, né? Aquela cultura do ter que produzir. Eu acho que a população e nós, vamos nos colocar aí, muitos de nós, priorizávamos muito mais o entregar para o outro do que o entregar para si. E com isso negligenciávamos muitas vezes a saúde, né? Mas a saúde é na questão da prevenção, também cuidados de prevenção e alguns cuidados pequenos, né? Eu tenho feito algumas entrevistas aí como cientista também perguntando. E esses dias eu tive algumas respostas interessantes. Perguntando justamente de aprendizados e comportamentos que não voltariam mais, né? E aí algumas pessoas falaram, pô, antigamente eu andava de metrô e não me preocupava se tinha alguém resfriado ou não ou se eu estava resfriado. E hoje, mesmo passando a pandemia, eu imagino que eu não vá mais conseguir entrar, por exemplo, num transporte público ou me locomover se eu estiver doente ou se tiver alguém doente próximo a mim. Foi dito também na pesquisa, por exemplo, da visita a hospitais. Poxa, antigamente eu ia a um hospital levar alguém ou socorrer e eu não tinha aquele certo cuidado que ali é um lugar de vírus, de bactéria, que eu posso me contaminar. Então, eu acho que essa percepção de que nós não somos indestrutíveis, que a nossa saúde é vulnerável, na minha opinião veio para ficar, Pablo, né? De, olha, eu preciso cuidar de mim para poder depois cuidar do outro. Porque se eu não estiver aqui, eu não vou poder cuidar do outro. E isso, na minha opinião, veio mesmo para ficar. E como você até já citou aí, né, uma simples viagem de metrô, que seja, ou um acesso a um órgão de saúde, antes, talvez, a gente fazia isso de uma maneira muito prática, diríamos, né? Entrava no metrô, segurava lá naqueles ferros lá que tem, saía, né, e sem preocupação alguma. Hoje, a gente fica, alguns podem brincar aqui com neuras, né, mas não são realmente, né? Hoje em dia, a gente já vai, por exemplo, sei lá, num metrô, e aí, depois dali, já quer lavar a mão. E que bom, né? Inclusive, esse é o próximo tópico, né, produção? Põe aí para a gente o nosso cuidado com a higiene. Ela aumentou. Sim, e ela não aumentou no quesito, né? Muitas pessoas estão falando, ah, as pessoas estão ficando com toque. Eu não acredito em nada disso, viu, Pablo? Eu acredito que as pessoas estão mais conscientes. Foi o que você falou, né? Nós temos um transporte coletivo onde muitas pessoas passam. Então, nesse de muitas pessoas que passam, é extremamente importante, realmente, que eu lave a mão, que eu tenha um certo zelo, né, por a sepsia. Então, esse cuidado com a higiene, do que fazer, da periodicidade também de se fazer. Antes a gente falava, né, ou vamos colocar entre aspas, né? Muitas pessoas só lavavam as suas mãos na hora de se alimentar, por exemplo, antes das refeições. Agora você está tendo cuidado de lavar as mãos e de ter mais cuidado, por exemplo, com os calçados, né? Eu chego na rua, eu não entro com o calçado dentro de casa, com a roupa, né? Eu venho com a roupa da rua, muitas vezes as pessoas não tinham aquele cuidado, ah, vou colocar e vou, né, já colocar para lavar e vou usar uma roupa nova. O banho, né? Muitas pessoas falam, ah, eu tomo banho de manhã ou à tarde. Hoje não. Eu chego do trabalho, eu vou para o banho. Por quê? Porque eu entendo que eu carrego o que eu trago da rua, hein? Nem sempre eu tenho, eu tenho, eu sei o que eu estou carregando. Eu sei se você percebeu, Pablo, se nós, né? Mas quem usa aquelas proteções de acrílico, se você usar sem a máscara de tecido, a hora que você fala, se você falar, por exemplo, bom dia, você já vê muitas gostículas de saliva. Então você percebe que realmente a fala tem uma transmissão grande entre uma pessoa e outra. E é isso que a gente está falando das questões da higiene, né? De você tomar um certo cuidado porque é a sua vida e a sua vida é a da sua família. É a da sociedade, né? Então, na minha opinião, esses cuidados também não vão deixar de fazer parte do nosso cotidiano. E não é coisa pouca, né, André? Porque, inclusive, esses tempos eu estava pensando sobre os bufês, restaurantes mesmo que a gente se serve, né? Por quilo. De que antes, muita gente ficava batendo papo em cima do bufê. E a gente achava comum. E hoje, como você falou, que a gente sabe que as gotículas, né? Elas são, elas saem aos milhares das nossas bocas, gente. Hoje, eu penso como é um absurdo alguém que conversa em cima de um bufê. Mas, enfim, vamos para um próximo tópico aí. Deixa eu só fazer um adendo nesse dos bufês, né? A gente vem orientando muito em questão da saúde dos bufês, por exemplo, não manterem mais a alimentação a nível baixo, né? Que ela fique realmente acima do braço, onde as gotículas não alcançam. Não alcançam, é isso. Tá certo. Agora, vamos falar também sobre comportamento, mas na questão aí mais das nossas relações, né? Que é o próximo tópico. Coletividade. O que você acha que vai mudar no nosso conceito sobre isso? Olha, nós nunca... Nós vivemos, na verdade, com uma base de três itens. Que a gente fala que formam ali as nossas virtudes, nossos relacionamentos. São valores individuais, sociais e ideologia. Ideologia, o que eu penso sobre o todo, sobre o assunto, né? Os valores sociais, o que as pessoas esperam e têm expectativas de mim. E valores individuais muito relacionados ao meu eu. Apesar, né? Eu acho que a distância nos separa fisicamente, mas nunca percebi as pessoas tão juntas. Então, esse senso de social, de, né? Olha, eu preciso me cuidar para cuidar de você, de coletividade, de estar presente, mesmo não estando fisicamente presente, mas estar presente na saúde, né? Nesse contexto social, coletivo, de ajudar o outro. Eu posso estar bem, mas se o outro não estiver bem, eu não vou estar bem. Isso também veio para ficar, né? Antigamente, nós estávamos mais naquele... do piloto automático, né? Uma sociedade extremamente acelerada, competitiva e eu preciso ganhar. Agora, as pessoas têm pensado, poxa, não adianta eu ganhar se eu não tiver o próximo, se eu não tiver o outro. Então, na minha opinião, esse senso de coletivo também veio para ficar. Tomara. Andréia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um bom trabalho e sucesso e venha mais. Obrigada. E agora estreia um novo quadro aqui no Ligados e Integrados. São dicas rápidas dadas por grandes profissionais do mercado da suinocultura e da aviocultura. Hoje, quem vem dar o recado é o Eric Nascimento. Bom dia, Ligados e Integrados. Quais foram as duas grandes mudanças que observamos nos programas de vacinação de suínos nos últimos 12 anos? E como você pode tirar o máximo de benefício dessas mudanças? A primeira grande mudança ocorreu no ano de 2008 e também no ano de 2009, com o surgimento das primeiras vacinas comerciais contra a circovirose em leitões. A partir de então, mortalidade e refugagem causadas pela doença passaram a não existir mais ou serem muito, muito pouco frequentes. A segunda grande mudança ocorreu no ano de 2018 e também no ano de 2019, perdurando até os dias atuais, que foi o surgimento e a popularização da técnica de diagnóstico PCR quantitativo contra a ILEIT. Mas como você pode tirar o máximo de benefício desta segunda grande mudança? Anote, registre os índices zootécnicos da sua granja. Siga as orientações do departamento técnico da sua empresa. Conversão alimentar, GPD, mortalidade, uso prudente de antimicrobianos. Só assim você e a sua empresa poderão mensurar o que acontecia antes e após os programas de vacinação. E tirar o máximo benefício econômico. Legal, Eric. Muito obrigado. E agora a gente faz um intervalo, depois discute sobre quais os melhores materiais a serem usados para aquecer o galpão da granja, hein? Até já. Juntos de volta e agora eu quero que você pense comigo. Você gasta quanto com a biomassa, seja um pellet ou lenha, para aquecer os galpões? E se você tivesse a sua própria produção de madeira, uma floresta ali reflorestada na sua granja, será que o custo-benefício seria bom? A Júlia Fabri foi pesquisar para a gente. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo. Bom dia para você. Bom dia a todos. O avicultor precisa pensar em uma fonte de energia antes mesmo de começar a construir os galpões. O consumo de madeira nas granjas é bastante alto. E em muitas propriedades, a lenha é utilizada no aquecimento. Investir na plantação de árvores, como o eucalipto, por exemplo, pode ser um bom negócio para reduzir custos. O aquecedor à lenha foi um dos primeiros métodos utilizados para o aquecimento nas granjas. O uso de lenha como fonte de calor em uma campânula ou fornalha requer mão de obra para o controle da temperatura. De acordo com a Embrapa, o consumo de lenha é de aproximadamente 1 metro cúbico por dia para um aviário de 100 metros de comprimento, dependendo das condições climáticas. No plantio de árvores, para serem usadas como lenha para aquecer as granjas, é recomendável investir em madeiras de reflorestamento. Nada de desmatar ou construir aviários em área de desmatamento. Atendendo às exigências do mercado consumidor interno e também externo, a avicultura prioriza as ações sustentáveis em todas as etapas de produção. O plantio de árvores, como os eucaliptos, por exemplo, une redução de custos, recuperação ambiental e diminuição de cortes de plantas silvestres ou nativas. Além do aquecimento dos frangos, a madeira pode ser utilizada também na construção dos galpões. O sombreamento é outro benefício. As árvores ajudam a garantir um clima favorável para o desenvolvimento das aves, além de proteger dos ventos fortes. O plantio de eucaliptos pode reduzir o custo de aquecimento das aves em até 50%. Vamos receber aqui agora a especialista no assunto, como sempre, e hoje é a Cíntia Zanussi, que é engenheira agrônoma e mestre doutoranda em gestão do conhecimento. Ela já está conectada aqui com a gente. Bom dia, Cíntia! Bom dia, Pablo! Bom dia a todos os ouvintes do nosso programa. Cíntia, conta para a gente aí, de acordo com o que você tem visto até do pessoal utilizando. Eu já vi produtor comentando que queria, quem sabe, ter uma mini floresta ali reflorestada para fazer a própria lenha, aí não depende mais de ninguém, quem sabe economiza. Será que ele economiza mesmo? Vamos lá, vamos retomar o assunto um pouquinho. Como foi a chamada ali? O planejamento, então, do aquecimento dos aviários é fundamental, porque ele implica na nossa planilha de custo, em todo o desenvolvimento das aves, principalmente nos primeiros dias, e aí a gente tem várias fontes, como vocês citaram, tem a elétrica, o gás, e a lenha é uma delas, sim, que hoje ainda continua sendo a mais utilizada. E se eu tenho, vou usar lenha, o planejamento na minha propriedade é fundamental. Então, se eu tenho um espaço, uma área que eu posso destinar ao reflorestamento, ele é uma boa opção, ainda assim, para quem é avicultor. Cabe a ele, então, o planejamento, que a gente pode falar um pouquinho também sobre esse assunto. Claro, pois é. Inclusive, você até já chamou a minha atenção, né, que não é só ter essa floresta, não é só ir lá e plantar, né, Cíntia? Inclusive, eu tenho que ter algumas licenças para isso? É assim, ó, o que que é? Hoje o licenciamento, perdão, hoje o reflorestamento de exótica, como é o eucalipto, que ele se apresenta como uma boa opção, por quê? Porque ele tem um rápido crescimento, ele se adapta na maioria das regiões do Brasil, e a gente tem um acesso a essa espécie em vários viveiros hoje, né, então, sim, eu tenho que cuidar. Eu não preciso ter a licença ambiental, porque ele trata de uma espécie exótica, mas eu também não posso plantar essa espécie, Pablo, em áreas de preservação ambiental, como perto de beiras de rio, perto de nascentes, ou áreas muito declinosas. Por quê? Porque depois eu não vou conseguir ter acesso a essa madeira, porque é um impedimento legal de tirar essa vegetação, tá? Então, se eu respeitar as áreas de plantio, eu não preciso de licença ambiental. Ah, então isso com certeza está aí dentro desse planejamento que você estava comentando. E isso mesmo, o planejamento vai, desde o que eu preciso para implementar esse reflorestamento é mudas de boa qualidade, eu vou visitar alguns viveiros, escolher as espécies de eucalipto, ou se a espécie que eu vou usar é eucalipto, que a gente está falando aqui, qual é o espaçamento que eu vou usar, se o meu objetivo é lenha. Então, eu vou ter que ter acesso a um técnico, pesquisar um pouco quanto à espécie, o espaçamento e qual é a adubação que eu vou usar. Ele também tem uns tratos que eu vou precisar, né? No começo sempre tem controle de algumas pragas e doenças, que eu vou ter que acompanhar mais perto, depois com o desenvolvimento ele vai ficando, exigindo menos, né? Então, passa pela boa escolha da área, não posso plantar em áreas de preservação, ou com alguma restrição legal ambiental. A escolha de uma boa muda, o espaçamento e a mão de obra que eu preciso no começo, então, para conduzir esse reflorestamento. Esse é um planejamento inicial que eu tenho que ter. Então, em comparação aí com outros, né? Como Pellets, por exemplo. Pellets, inclusive, ele é mais usado hoje em dia, né? Fica, como se diz aí no dito popular, elas por elas? Não, é... Hoje em dia, os aviários mais modernos, apesar da lenha ainda ser muito usada, eles usam outra biomassa, a gente chama de biomassa, né? Que entre eles pode ser o Pellets, que ele vem sendo um dos mais utilizados. É claro que ele ainda tem um custo um pouco mais elevado, mas os aviários novos, sim. Por quê? Porque aí utilizam o aquecimento automatizado também, e que não precisa o avicultor acordar durante a noite para abastecer, né? Acaba sendo mais prático mesmo, né? O bom, então, é o produtor aí pesquisar, né? Junto com o seu extensionista, com o engenheiro que acompanha aí a sua produção, para ver a melhor opção para você. Cintia, muito obrigado. Isso mesmo. Pode falar. Tá bom. Eu queria só deixar o último recado, aproveitando o assunto aqui, que além de uma boa escolha dessa biomassa que eu vou usar, o cuidado também no controle das instalações é importante, porque se eu deixo escapar muito esse calor através das laterais, se eu tenho um aviário ainda com cortina, qual é o tipo de aviário que eu tenho, um bom isolamento do aviário é importante, porque eu estou investindo numa boa biomassa, que tem um custo, mas eu também tenho que ter o cuidado das instalações junto, tá bom? Só deixar uma alerta aí. Tá certo, lógico. Lógico, não vamos perder aí, né? Já que a gente está falando de custo de produção, né, Cintia? Isso mesmo. Obrigadão pela sua participação. Tá bom. Bom trabalho aí, viu, para você. Sucesso até mais. Obrigada, um abraço. Obrigada pela oportunidade. Um abraço, bom fim de semana. E o nosso programa fica por aqui, mas você sabe, né, a gente está juntos aí, sempre às 11h da manhã, 11h30 da manhã no Canal Rural e às 7h da manhã no Canal do Criador, porque agronegócio, esse é o canal. Ligados e integrados Realização Canal Rural Oferecimento Seara A qualidade vai te surpreender e aí